Seguinte pessoal, hoje a gente tá aqui no Minecraft porque a gente vai tentar encontrar aqui o alçapão ultra mega secreto do Red, crescer é uma fera, isso mesmo, o alçapão secreto do panda vermelho e a gente não sabe se isso aqui é verdade, eu só tenho um mapa aonde mostra exatamente aonde a gente tem que ir, aquela ravina que tem lava, que tem aquelas coisas vermelhas lá em cima. Então, meus queridos, eu peço pra vocês deixarem o seu like, senão o vídeo vai travar, deixa o like, se inscreveu e ativou o sininho e agora bora pra nossa aventura. Então olha, como a gente vai ter que descer em um buracão, eu achei melhor a gente pegar aqui um pouquinho de água pra caso a gente caia lá embaixo e a gente não perca muita vida, não é? Então teremos que tomar aqui bastante cuidado, mas bastante mesmo pra gente conseguir chegar lá no lugar que a gente precisa, não é? Senão vai ser muito ruim. Então, ok, né? Vamos continuar indo em direção ao lugar que a gente precisa ir. Então acho que a gente tem que vir aqui, ó, nessa direção, será? Ai, 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 acho que sim, acho que a gente tem que subir aquela montainha ali, né, bem tranquila, não é nada muito alta, sabe? É só a gente pegar mesmo, subir e seguir nessa direção. Opa, será que a gente tá conseguindo chegar no lugar exatamente aonde a gente precisa? Eu espero que sim, porque eu não tô afim de tá indo no lugar completamente errado. Então pode ser que a gente precise fazer meio que uma curvinha, não é? Pra gente conseguir chegar. Ai, 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 eu acho que a gente tá chegando até que bem pertinho, hein? Isso, beleza, realmente aconteceu. A gente tá chegando muito perto do lugar. Opa, aqui tem água, deixa eu pular aqui. E, beleza, será que a gente vai encontrar aqui a trapdoor que a gente precisa? Então a ravina deve ser essa daqui, não é? Eita, lasqueira! E tem mesmo a trapdoor lá embaixo. Então a gente precisa primeiro cair aqui e fazer o MLG. Fez o MLG, porque eu sou incrível, olha. Consegui fazer perfeitamente, não tomei dano nenhum. Então já que a gente encontrou aqui o lugar da trapdoor, a gente vai ter que descer lá embaixo pra ver o que vai acontecer. Então me desejem sorte aqui, porque a gente precisa, porque a gente não conseguiu o pandinha vermelho aqui. Ai, 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 esse pandinha vermelho é muito top, eu adorei. Então vou dar pra você, pra você também. E olha, eles tem aqui os dois comendo bem fofinhos. E será que vai ter mais um filhotinho aqui de panda vermelho? Porque eles são muito fofos, olha que coisa mais fofinha. Eles são muito fofos de verdade. E o bambuzinho aqui meio que saindo, né? Peraí, você quer também? Vou dar aqui pra você, pera, 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 pera. Pode comer aí um pouquinho. Mas ele tá chorando, parece que esse aqui. Por que você tá chorando, pandinha? Você tá com fome? Porque, olha, esse aqui me parece que tá chorando. Não é pra ele tá chorando desse jeito, não. Ai, deve ter acontecido alguma coisa com esse pandinha, ó. Ele tá chorando, pessoal. Que coisa mais triste, vai. Fica feliz. E cadê o pandinha pequeno? Ai, meu Deus do céu, como ele é fofo. Olha ele aqui. Olha o pandinha pequeno. Vou dar esse bambu pra ele. Peraí, deixa eu quebrar esse bambu. Aqui, toma. Pega a pandinha pra você. Pega a pandinha, o seu bambu aqui que eu tô dando. Entende aí? Ou, esse aí tá... Esse aqui tá na frente e não tá deixando eu dar, não. É a família que não tá deixando alimentar o pandinha. Então, vou tomar aqui pra você. Isso, pode comer aí tranquilo. E pra você também, ó. Toma, pandinha. Um pouquinho de bambu. Ai, mas tá acabando o meu bambu desse jeito, né? Mas eu não gostei que tinha alguns pandas chorando, né? Mas bom que ainda tá de dia, mas eu acho que daqui a pouco pode até ficar de noite aqui. E eu quero ver o que vai acontecer. Será que eles ficam tranquilos por aqui? Tô pegando um pouco da plantação aqui, né? Porque nunca se sabe se a gente vai precisar de comida. Então, deixa eu pegar aqui as plantações. Deixa eu tirar aqui que os pandas estão vindo pra cima aqui das minhas coisas. Então, deixa eu quebrar aqui tudinho. Vou pegar várias e várias cenouras, né? Vou até plantar de novo. Porque se a gente não plantar, vai ficar muito ruim aqui. E a gente vai meio que tá estragando a plantação do templo. E a gente não pode. E tá ficando, eu acho que tá começando a ficar um pouquinho de noite. E eu acho que tá na hora de eu deitar aqui pra dormir. E eu espero que nada de ruim aconteça com os meus queridos pandas vermelhos. Que estão todos lá embaixo. Porque agora eu vou tirar aqui uma boa e velha soneca. Ai, ai. Bom dia, flores do dia. O que será que tá acontecendo aqui? Eu tenho que dar comida novamente pros meus queridos pandas aqui. Que estão todos aqui bem de boinha. Mas olha, cadê o filhote? E cadê aquele panda que tava chorando? Que eu não queria que eles ficassem. Peraí, o que tá acontecendo aqui comigo? O quê? O quê? Não acredito. Eu também virei um panda vermelho. Mas tá acontecendo aqui, fofinho. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a Maylee do filme Red Crescer é uma Fera. Olha, basicamente eu virei um panda vermelho aqui por um dia. Ai, 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 ai. Só porque eu entrei aqui num templo de pandas vermelhos e tô tomando conta deles. Mas são os pandas vermelhos bem dos gigantes, não é? Olha, eles são bem, mas bem, mas bem grandes mesmo. Olha aqui, esse tá dando risada. Muito top mesmo. Eu adorei. Adorei, 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 adorei. Onde foi que eu vim parar depois que eu entrei naquele portal? Peraí, que lugar é esse onde eu tô? Me parece muito com um templo, mas, mas, mas peraí. O que aconteceu comigo? Eu tô me sentindo meio peludo e meio muito maior do que eu era. Ai, não dá pra ver meu reflexo. O que foi que aconteceu comigo? Eu me tornei um panda vermelho. Ai, 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 bem que eu sabia que ia acontecer alguma coisa desse tipo. Mas, será que eu entrei no templo oficial da família ali? Mas, não tem nada aqui. Mas, é um lugar tão bonito. Mas, tão bonito que mesmo de noite eu tô tranquilão de ficar aqui. Olha que bonita que tá essa árvore. Muito legal. Mas, muito legal mesmo, de verdade. Deixa eu subir aqui em cima. Olha que tem tipo uma biblioteca, né? Um templo de verdade onde eu nunca fui na minha vida. Dá pra apagar as luzes se eu mexer aqui? Acho que dá, sei lá. Vou deixar acesa, né? Eu não vou pagar a conta de luz mesmo. Então, deixa eu subir aqui. E, olha que maneiro, pessoal. Muito top. Aqui tem um armário e tudo mais. Mas, o melhor de tudo, Eu me tornei um panda vermelho dentro de um templo de pandas vermelhos. Então, isso significa que a nossa missão foi tipo um sucesso gigantesco, não é? Mas, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E, pessoal, esse aqui foi o vídeo. E um abração do seu amigão, Leon. O Leon. Tchau, né? E se você quer se transformar no panda vermelho, faz tudo isso também. Então, é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho